Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do Detroit. Vamos dar sequência aí as aventuras aí. Tá ficando tenso, hein? O negócio tá ficando doido em Detroit aqui. Se inscreve aí, deixe seu like, beleza? Ajuda a nós aí, crescer, fortalecer aqui no YouTube. Pra trazer mais jogo novo, mais jogo bom, né? Aí vai ajudando a gente aí que vamos crescer ainda mais. Valeu galera, obrigado, hein? Tamo junto, hein? Acabando essas séries aqui, eu vou trazer o Detroit on Fiance. Tem bastante coisinha, tem o Ghost of Tsushima que eu vou trazer também. Beleza? Continua com a gente, hein? Vamos embora lá. Essa mulher é estranha, bicho. Sei lá, não tenho medo dessa mulher aqui. Não tenho medo dessa mulher aqui. Bem, vamos matar nós de novo. Vamos morrer de novo, não. Depois do que houve hoje o país está à beira de uma guerra civil. As máquinas estão se rebelando contra seus donos. Os humanos não têm escolha senão destruí-las. Achei que Kemski sabia de alguma coisa Mas eu errei Talvez soubesse Mas você não perguntou Vamos ficar quieto Essa mulher tá estranha Por que o Kemski saiu da CyberLife? O que aconteceu? É uma velha história, Connor Não importa pra sua investigação Eu já vi uma foto da Amanda na casa do Kemski Ela era a professora dele Quando o Kemski me criou Quis uma interface que parecesse familiar Por isso escolheu a antiga mentora dele Por que a pergunta? O que a CyberLife acha de tudo isso? O que eles realmente querem? Espero respostas de você, Connor E não perguntas Você é a única capaz de impedir a guerra civil Ache os divergentes Ou tudo vai virar um caos É a sua última chance, Connor Você tá fora do caso Agora é com o FBI O que? Mas estamos perto Só dá mais um tempo com certeza Hank, você não entendeu Isso não é uma investigação qualquer É a porra de uma guerra civil A gente tá fora disso É uma questão de segurança nacional agora Foda-se Não pode interromper tudo agora Não tão perto Você sempre disse que não suporta androides Porra, Hank Você não sabe o que é? Achei que ia ficar feliz com a notícia Estamos quase desvendando o caso Eu sei que vamos resolver Qual é? Você não pode me apoiar só dessa vez Eu não posso te ajudar Você volta para homicídios E o androide volta para a Cyberlife Eu lamento, Hank Mas acabou Ok? Ah Vamos lá Ok 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 Então vai voltar a Cyber Life? Não tenho escolha. Eu serei desativado e analisado porque falhei. E se a gente está do lado errado, Connor? E se a gente está lutando contra pessoas que só querem ser livres? Quando os divergentes lutarem, vai virar um caos. Poderíamos ter impedido. Mas agora é tarde. Quando você se recusou a matar aquela androide no Kansky... Se colocou no lugar dela. Teve empatia com ela. É uma emoção humana. Não sou divergente, Hank. Sou uma máquina. Nada mais. Eu não fui programado para dizer essas coisas. Mas eu gostei de trabalhar com você. Com um pouco mais de tempo, talvez... Poderíamos até ser amigos. Mas olha só, lá vem o Perkins, aquele merdinho. Ninguém quer perder tempo no FBI. Não dá para desistir. Sei que a resposta está nas evidências que reunimos. E se o Perkins pegá-las, já era. Não tem saída. Ou o Hill Fowler. Estamos fora do caso. Tem que me ajudar, Tenente. Preciso de mais tempo para achar algo nas evidências que reunimos. Sei que a solução está nelas. Olha, Kana... Se eu não resolver o caso, a Cyber Life vai me destruir. Cinco minutos. É só o que peço. A chave do porão está na minha mesa. Anda logo, não vai dar para distrair eles muito. Não sei onde é que é. É só o que é aqui. Oh, Kana. Estou falando contigo, otário. Aonde vai? Nossa. Aqui ninguém precisa de um fusão de plástico, não. Ninguém te contou. Olha uma surra nesse cara, é? Tenho ordens de retornar à Cyber Life. Vou registrar as provas em minha posse e depois vou embora imediatamente. Boa. Cuidado na volta. Androids têm uma tendência de pegarem fogo sozinhos ultimamente. Posta. Tchau. A senha do Hank. O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? Que ridículo. Ninguém usaria uma senha desse tipo. É óbvio. Onde fica Jericho? A resposta tá por aqui. Tá acabando o tempo. Eu tenho que achar logo. Pedimos que reconheçam nossa dignidade. Nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Marcos. Onde você está escondido? O diário de Hobart. Mas é inútil. Tá encriptado. O androide que matou o dono. Um dos divergentes que hackeou a emissora com o Marcos. Ele devia saber onde os divergentes estão agora. Onde você está escondido? Onde você está escondido? Onde você está escondido? Vou ter que montar o robô, acho que é isso. Vou ter que apanhar nisso daqui. Pense de refém. Você mentiu pra mim, Connor. Confiei em você e mentiu pra mim. Tenho que achar Jericho. Sabe como chegar lá? Tá perdendo seu tempo. Não faço ideia do que se trata, Jericho. Mas espere de um dia. Não faço ideia. Eu vou ser uma vida pra mim. Espere de um dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu reativei você pra me ajudar. Preciso encontrar Jericho. Eu não reconheço a sua voz. Você não é um dinóstico. Eu nunca tirei onde Jericho fica. Agora me deixa só. Saco. Que saco. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Peraí, peraí, peraí. Quem está aí? Quem é você? Está tudo muito bem. Não se preocupe. Marcos? É você? Tentei chegar a você, mas o caça-divergentes me deteve. Você impediu que ele me encontrasse. Você me salvou. Você salvou Jericho. Você vai ficar bem agora. Eu vim te levar pra casa. Me passa a localização de Jericho. Temos que sair agora. A localização de Jericho? Sim. Sim, é claro. Marcos. Então é... É você, Marcos? Não me deixa, Marcos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou deixar muita opção ali, hein. Você é doido. Tinha coisa pra escolher pra todo lado. O jogo está ficando doido, hein. Parece que é o final, né? Sei lá. Tanta adrenalina assim. Parece que está chegando no final. E a Carol tenta passar fronteira. Não sei lá. Eles estão fazendo batidas por toda a cidade, né? Não está todo mundo tenso depois do que aconteceu ontem. Vai ficar tudo bem. Estamos quase lá. Enquanto os androides são entregues às autoridades, o país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista falta de água, energia e palhas de rede. Mais preocupante ainda, nossas forças armadas perderam dois terços do efetivo. Que tal um pouco de música? O que é isso? Um lugar estranho, vai dar ruim isso aqui. Será mais seguro do outro lado. Não é muito, mas é um começo. Meu irmão vive em Ontario e você já tem o interesse. Ele vai esconder vocês até a poeira baixar. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rose. Avisem quando atravessarem a fronteira e tenham cuidado. Cuide bem delas. Vamos, garotas. É melhor não enrolar. Temos que pegar o ônibus. Tem dois lados. Vamos ver esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? E a polícia começou a atirar sem dor, foi com a chacina. Os androides estavam por toda a praça e então a polícia chegou e... Eu sei que são só máquinas, mas eles... eles parecem só pessoas, pessoas querendo ser livres. Esse cara não ia a frente, não ia dar certo, não ia fazer nada. As forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo o caminho para o exército do Russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão no momento, mas é bastante possível que o exército do Russo também esteja enfrentando uma crise semelhante com seus antróxicos. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar parado enquanto massacram a gente. Vamos subir a escada, vamos ver. Vamos jogar? Aqui, acho que aqui tem fogo, pelo jeito. Aí, ó. Como você tá? Com calor e frio ao mesmo tempo. Fica com ela. Vou tentar achar esse Marcos. O último ônibus sai em duas horas. E a estação é do outro lado da cidade. Não temos muito tempo. Vamos assim que tivermos os passaportes. Karen, tenho que te contar uma coisa. É sobre a Alice. Teremos bastante tempo pra conversar. Já volto. Fica com ela. Caramba, menina, é uma bomba. Acho que tá todo mundo mesmo no lugar. Fizinho pra ele. Está perdido. Você está em busca de eu. Está em busca de si mesmo. Os atroides não estavam fazendo mal. E a polícia começou a atirar sem dó. Foi uma chacina. Os atroides estavam por toda a praça. E então a polícia chegou e... Eu sei que são só máquinas, mas eles... Eles parecem só pessoas, pessoas querendo ser livres. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos. Você é o Marcos? Estou com uma menina e outro androide. Tem um ônibus indo pra fronteira e precisamos dos passaportes. Detroit está sob toque de recolher. Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando pros campos. Acho melhor ficarem aqui ontem. Talvez tenha razão. É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar. Um dos nossos trabalhava no departamento de estado. Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar. Vou pedir uns pra vocês. Obrigada. Você disse que está com uma garotinha, não é? Sabe que os humanos odeiam a gente. Por que protege ela? Ela precisa de mim. E eu dela. É simples. Eles vão matar todos nós. Nós destruímos as marcas. Antes que os destruímos. Graças à coragem e à perverginação da polícia, quando o marco da sua roupa seguiu o recolhimento da flora, não podemos ver se acalmou. A não foi a desordenar o que os androides sejam três às delegacias ou a três mais próximos imediatamente. Se você não estiver... Um robô pra caramba, um robô no quanto é lado. Abrilha um fogo contra nós, estávamos desarmados. Não entende. Sem ternas morreram por lá. Estava tudo coberto de sangue azul. Não podemos ficar só olhando eles nos matarem. Temos que nos defender. Precidão de evitar. Não temos de colher. Alice? Sabia, deixa o início. Você que não quis ver. Ela queria uma mãe. E você queria alguém para amar. Precisava uma da outra. E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Talvez... Alice te ama, Kara. Ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Ela se tornou a filha que você queria. E você é a mãe que ela precisava. Esquecer quem você é para se tornar o que outra pessoa precisa. Talvez é isso que significa estar vivo. que tem uma errada. E aí E aí E aí Cara? Aconteceu alguma coisa? Continuar com ela, tadinha. Cara? Sim, para sempre. É bacana, amigo. Cadê o cono? Não. E como a gente sofreria em silêncio? Estamos nos matando. Nada pode justificar isso. De que adianta ser livre se não houver ninguém vivo? Não para de reclamar. O que você fez exatamente, George? Pelo menos lutei por nós. E se for para morrer, vou morrer livre. Isso não vai levar a nada. Ele tem razão. O mais importante é o que vamos fazer agora. Marcos? O diálogo é a única saída. Eu vou sozinho para falar com eles uma última vez. Não faça isso, Marcos. Eles vão te matar. Talvez. Mas, Dorf, eu preciso tentar. Se eu não voltar para o mais longe que puder. Eles têm que entender que estão nos machucando. Meça as palavras e eles escutarão. É com isso que nós sonhamos? Não vão impedir o que começamos. Desde que você chegou, nos deu esperança. Deu esperança a mim. Hoje, um divergente chegou a Jericho e disse que roubou um caminhão de transporte de cobalto radioativo. Disse que abandonou em algum lugar de Detroit e o modificou para explodir. Eu o convenci a não explodir e a me dar o detonador. Uma bomba suja. Temos que vencer, Marcos. Se os humanos vencerem, nosso povo vai desaparecer de vez. Será a única chance de sobreviver se tudo der errado. Se não você vai usar, você é doido. Se você é doido, você vai usar, deixa que eu guarde. Hummm, clima de romance. Vamos lá, fica com os outros. Tome muito cuidado. Não quero perder você. Vamos lá, Connor. Muito bem, Connor. Você conseguiu localizar Jericho e encontrar o líder deles. Agora, trate do Marcos. Precisamos dele vivo. Ah não, Connor. Você tem que virar no último dos Antoids, pô. Tenho ordens de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. O que é que você tá fazendo? Você é um de nós. Não pode trair seu próprio povo. Você vem comigo. Oi. Vem. Você não é nada pra eles. É só uma ferramenta pro trabalho sujo deles. Mas você é mais que isso. Nós todos somos mais que isso. Você é o Connor, não é isso? O que é que é que é o Connor? Não faz nada errado não, Connor. Quer dizer que você nunca teve dúvidas? Você nunca fez algo que era irracional? Como se houvesse algo dentro de você. Algo além do seu programa. Vamos libertar ele. É sério, você não tem que fazer isso. Você não tem que obedecê-los mais. Você tem vida. Você pode decidir quem realmente quer ser. Você pode ser livre. É hora de decidir. Vamos libertar. Os humanos estão muito crueldos. Vamos libertar. Isso, é uma humanidade muito cruel, velho. Será que eles têm medo de que... Eles vão atacar Jericho. O quê? Temos que ir embora daqui. Merda. Essa loucura agora. O que está acontecendo, Karen? Rápido, temos que sair daqui. Vamos, vamos, vamos! Oh, meu Deus! O Adelto está voltando, Adelto! Rápido, Karen! Estou ouvindo! O corredor, por aqui! Me seguem! Por aqui! Rápido! Como é que ninguém morra, velho? Por aqui. Deve ter uma saída mais pra frente. Entra! Rápido! Tão vindo de todos os lados. Nosso povo está preso no porão. Vai ser um massacre. O que está escrito? Há saídas do segundo e terceiro andares. Corram até lá e pulem no rio. Cadê o Josh? Não sei. Nós nos separamos. Estão vindo do andar de cima também. Seremos pegos do fogo cruzado. Temos que correr, Marcos. Não podemos fazer nada. Nós temos que explodir Jericho. Se o navio afundar, irão evacuar e nós podemos escapar. Você não vai conseguir. Os explosivos estão lá no fundo do porão. Tem soldados por toda parte. Ela está certa. Sabem que você é e farão de tudo pra te pegar. Vai e ajuda os outros. Eu te alcanço depois. Marcos! Eu não vou demorar. É o fim de Jericho. É o fim de Jericho. Salve nosso povo, Marcos. bons Hinata-l motivation paz heroes. Documentos sinais senão zapatina para isso. Ou não. Passa. Mais Só vida. load as gaspa. Ele bora aqui. Des navigada quando ele avise. Olha, Try. Enquanto ele Não dá mais, Kara! Salva a tua vida! Salva a Alice! Não, não vamos deixar você pra trás! Não é, Kara! Não vamos abandoná-lo! O que está fazendo? Não vou te abandonar! Kara, não! Vamos, não consegui, não consegui! Vamos, vamos! Não se mexe! Não devia ter feito isso. Vai colocar a Alice em perigo. Vai logo antes que eles voltem. E você? O que vai fazer? Eu cuido disso. A Alice é o que importa. Eu não quero te deixar, Lúper. Não se preocupe. Eu alcanço vocês na frente, tá? Será que ele tem que morrer mesmo? Agora, tome conta uma da outra. Ai, que foda! Que dó! Ó! Ah! Eu vou me morrer lá fora, Kara! Abre! Abre a porta! Ele não me matou! Eu que me imploro, abre! Calma, calma, calma. Você está bem, Karen? Sim, eu estou bem. Não podemos ficar. Não adiantou nada. Não deu nenhum jeito. Joga. Vem mais, vai, vai. Vem comigo. Porra, que é um drone. Vamos. Encontre o líder. Não. Por favor, não atire. Deco ele. Não atire. Não me deu nada de errado. Desculpe. Cala a boca. Põe a boca a cabeça. Marcos, você não solta. Vai, corre. Depressa. Ah, peguei sim. Vai subir aqui. Tchau. Tchau. Não dá um lugar mais definido. Singo. Pare. Atenção. Aí vem eles. Parado aí. Nos rendemos. Nos rendemos. Não. Atira. Marcos. É o Marcos. Vamos agora. Achem os outros. Machos. O Marcos. Charles. Achem. Corre, por aqui! Acha a nova. Te alcanço depois. Como a saída? Nós salvamos, Alice. Pare! Kiara! Levanta! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo, Kiara! Ele tá vindo! Que merda! Luther! Luther, não! Você só tem que terminar essa jornada. Sem mim, Alice. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheceu. Que dói! Eu sou uma máquina. Você me deu uma família. Toma conta daquela. Promete pra mim. Que dói, velho! Que dói, velho! Puxa! Não vale pra ele ter morrido, não! Que dói! Não se mexa! Você vai me descer com o outro. Também perreste o botão. Não, 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 não! A bomba vai explodir a qualquer segundo, vamos sair daqui! Não, não! Não, não! Por ali! Corre! Vai! Agora! Olha aí! e aí porra e aí e aí e aí Bom demais, é louco. Bom demais, é louco. Bom demais, é louco. Dever é saber fazer escolhas. Mas e se eu tivesse escolhido me defender do Leo? Talvez você ainda estivesse vivo. E um monte de coisa fosse diferente. Só se tudo isso foi escolhido pelo destino. Eu só queria que meu povo fosse livre. No entanto, a única coisa que eu fiz foi causar desastre. Eu tento achar respostas, mas... Tudo ao meu redor está desmoronando. O que eu devo fazer, Carl? Estão nos matando. Não quero responder violência com violência, mas... Que escolha eu tenho? Que saudade, Carl. Que saudade de você. É o filho do velho. Drogadla. E aí? Amém. 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 Bom, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo, beleza? Comenta pra todo mundo que acompanhou aí. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Fui. Morreria se não fosse você. Graças a você, talvez eu veja nosso povo livre. Nós temos as nossas diferenças, mas eu sei que estamos lutando pela mesma coisa. Seja o que decidir, estou com você, Marcos. Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL